Bebê-ting 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 Yoga dos Animais Lá, 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 lá Hora da Yoga dos Animais É! Os braços vão pro alto e levante um pé Fique assim com cuidado como um flamingo Lá, 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 lá como um flamingo Sou um belo flamingo Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho Lá 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 miau Lá 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 miau Bala como um gatinho Sou uma gatinha fofa Miau Miau Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra Lá 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 tis Lá 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 tis Lá lá como uma cobra Sou uma cobra sinistra Tis, tis Essa mão corre Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a cauta Como o bebê tubarão Lá 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 mexe Lá 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 mexe Lá lá como um bebê tubarão Só um bebê tubarão Bebê tubarão Turu turu 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 tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lá 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 voa Lá 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 Voa lá 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 como uma borboleta Nós somos borboletas Joga dos animais Aperte o botão e inscreva-se Joga das coisas Tchau 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 Tchau